Hoje em parceria com o grupo Casa e Estilo E dessa vez nós vamos dar dicas para vocês curtirem um cineminha em casa Como ninguém está indo para o cinema, por esse motivo que a gente está vivendo no momento Nada melhor do que curtir, como se a gente estivesse lá Eu adoro as comidas do cinema, adoro os chocolates, adoro a pipoca Que por incrível que pareça, só no cinema tem aquele sabor, não é verdade? Então eu resolvi fazer um cineminha em casa Mas dessa vez, gente, eu estou tão empolgada Porque o meu marido resolveu me dar a chance de apresentar a ele a minha série favorita E aí a gente vai começar a maratonar hoje A minha série favorita, não sei se vocês conhecem, é Friends Uma série super antiga, a série tem mais de 20 anos e eu amo de paixão No meu aniversário, se eu não me engano, de 25 anos Ele me deu o box com todos os DVDs da série Então eu já tenho a série todinha lá em casa Não tem desculpa para ele não assistir E aí a gente vai começar a maratonar hoje Eu vou fazer também uma mesinha posta na mesa de centro Super temática, usando as coisas que eu tenho mesmo da série Porque eu acabei colecionando algumas pecinhas E eu quero sim dividir com vocês Eu espero muito que vocês gostem Gente, confere o canal das meninas Porque o que não vai faltar por lá é criatividade Eu tenho certeza que elas vão aprontar tudo de legal por lá Para inspirar a gente também Se inscreve aqui abaixo Porque nesse ano vamos ter um conteúdo bem diversificado aqui no canal Um super beijo para vocês E bora lá para o vídeo Gente, olha só Dá até uma dorzinha no coração Estou passando aqui na porta do cinema Há tanto tempo fechado Eu estava vindo quase toda semana Amo, amo cinema E... Sinto falta Sinto bem falta, viu? Olha como é lindo o cinema aqui da minha cidade E acreditem ou não Inaugurou apenas dois anos Ficamos anos e anos sem cinema aqui em Itaúna Gente, já estou voltando para casa Estou aqui na porta da floricultura Como se eu não gostasse, né? Nada, nada desse lugar Tudo é motivo para passar aqui na porta Mas eu queria falar um negócio com vocês Conversando com meu marido Hoje pela manhã Aqui é a Tiara caindo A gente estava comentando sobre as locadoras Locadora de filme Todo mundo que está aqui já foi numa locadora, gente? Eu acho que a gente não tem ninguém tão novinho assim aqui no canal, né? Que não pegou a era da locadora E eu acho que é uma... E eu acho, gente, que é uma profissão que está quase que extinta, né? Um estilo de comércio que quase não existe mais Aqui na minha cidade ainda persiste Que eu conheço apenas uma locadora É aqui pertinho da minha casa Inclusive é a locadora que eu sempre fui Ela é bem perto de onde era a casa da minha mãe De onde eu moro também E o moço persiste na locadora Hoje ele vende vários dos filmes Que antigamente só locava, né? E eu me lembro que quando era fita cassete Ó o óculos escorregando Quando era fita cassete A gente tinha que rebobinar Para devolver Se não pagava multa E era um tempo tão gostoso, né? Tinha que ir buscar o filme logo de manhã Senão os lançamentos saiam todos A gente ficava só com os filmes repetidos, né? E foi uma época muito gostosa Eu, meus irmãos A gente sempre, sempre alugava filme E era um preço acessível, né? Já de volta em casa, gente Separei aqui tudo que eu quero utilizar Para decorar ali a mesa de centro E também para colocar as nossas guloseimas Eu separei aqui essa plaquinha Que fica na porta do apartamento das meninas Lá na nossa série, né? E aqui fica o olho mágico, né? Para elas enxergarem na porta Eu achei super legal quando eu encontrei Queria que a minha porta aqui em casa Tivesse um olho mágico para colocar Mas como é de vidro Eu uso ela lá no meu escritório mesmo Aí tem aqui essa claquete Que é antiga, antiga Quem conhece o canal aqui Desde algum tempo atrás Lembra dela no meu cenário E nada mais temático do que uma claquete, né, gente? Tanto para os filmes quanto para as séries Falou que a produção tem uma claquete Separei aqui dois copos para nós Esse bolzinho aqui Para a gente colocar alguma guloseima Essas duas xicrinhas aqui Eu peguei por serem pretas mesmo E combina, né? Aqui com a cor que eu estou usando Separei essa tigelona Para a gente colocar a pipoca Um balde para a gente colocar o gelo E isso aqui, gente, era um vaso É um vaso, na verdade, né? Um vaso para a planta No estilo desse daqui, ó Que eu mostrei para vocês E aí eu coloquei a salsinha de couro nele Que eu achei super charmosa E ali dentro, sim, eu coloquei O baldinho de gelo E aqui está a minha famosa série Favorita da vida, gente Esses aqui são os integrantes da série Deixa eu mostrar para vocês Monica, Rachel, Chandler, Ross, Phoebe e Joey Gente, é mágico Essa série é perfeita E ela tem nada mais, nada menos Que dez temporadas Então imagina quanto tempo será Eu vou levar para assistir tudo isso aqui Com meu marido Na verdade, gente Eu já assisti a série toda Umas quatro ou cinco vezes Vocês acreditem ou não Umas quatro ou cinco vezes, viu? Nem me recordo mais E às vezes eu pego aqui esporádico Por exemplo, a sexta temporada E escolho aqui, ó Qual eu quero assistir Deixa eu tentar abrir aqui Para mostrar para vocês Olha só Cada temporada tem quatro DVDs E cada DVD tem um, dois, três, quatro, cinco Seis episódios Alguns tem menos Porque são episódios mais longos Mas em média seis episódios por temporada E por DVD, né? E eu amo de paixão Gente, não tem nada melhor Para dar gargalhada do que essa turma E aí vou usar também o box lá na decoração Olha como ele é bonito E como está surrado, ó, gente Eu realmente uso e uso Aliás, eu já usei mais Hoje eu assisto bem pouco É muito esporádico Mas antes Principalmente antes de ter o André Eu assistia muito Aqui na minha mesa de centro Eu coloquei esses três forrinhos São guardanapos Que eu uso mesmo na mesa posta E aqui eu coloquei uma tora de madeira Para dar apoio para a minha claquete Porque eu quero deixar ela de pé E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau